Museus, teatros e pontos culturais da capital maranhense estão aos poucos permitindo a visitação espontânea do público. A flexibilização ocorre depois de ficarem por vários meses fechados por conta da pandemia e também após um pequeno período em que só era possível visitá-los por meio de agendamento. Espaços revitalizados como o Teatro Artur Azevedo, Teatro João do Vale e Museu Ferroviário na Avenida Beira Mar trazem no acervo histórias da cidade e do povo da capital maranhense. Apesar da flexibilização, o público precisa seguir as regras e continuar cumprindo os protocolos sanitários de saúde. Respeitar os protocolos que são básicos, a utilização de máscara, ter sempre um álcool em gel ali por perto e respeitar também o distanciamento e os grupos serão de até cinco pessoas por vez para visitar os locais. Justamente para que não haja aglomeração dentro desses espaços. No Cafuá das Messias, museu que conta a história dos escravos trazidos para o Maranhão em meados do século XVIII, estão disponíveis ao público um acervo composto por objetos de cultos religiosos, vestimentas e esculturas que também foram trazidas pelo povo da África. O Cafuá das Messias fica no bairro do Desterro. Já o Museu de Artes Visuais fica localizado na Rua Portugal, no Centro Histórico de São Luís. O espaço conta com uma coleção de obras de artistas locais, nacionais e internacionais, esculturas, fotografias e pinturas que representam diversos períodos e temas. Durante a flexibilização, o Museu de Artes Visuais abre de terça a sexta-feira, das duas às seis da tarde, e nos sábados e domingos, entre nove da manhã e uma da tarde. A Casa do Tambor de Crioula é outra opção para quem está ou pretende passear pela capital maranhense. Aqui, os visitantes têm a oportunidade de conhecer mais sobre essa importante manifestação popular, cultural e religiosa do Estado. O tambor de crioula, inclusive, é considerado patrimônio cultural e imaterial da cultura brasileira. No Maranhão, a dança originária das religiões de matrizes africanas ganhou destaque pela influência na cultura local, com a participação das mulheres coreiras, as vestes coloridas, a devoção a São Benedito e o contagiante toque dos tambores. O Igor veio com um pequeno grupo do Pará, e depois de tantos meses cumprindo as exigências impostas pela pandemia, está se sentindo mais à vontade para viajar e também para conhecer os espaços culturais da capital maranhense. Depois de um ano sem poder sair, a gente ficou meio que preso, agora meio que ainda se acostumando, dessa nova maneira, mas conhecendo o Maranhão, conhecendo São Luís e estou gostando bastante. Primeira vez que eu estou aqui e para mim está sendo muito bom, agora estar aqui nesse espaço cultural. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti